Falar na Filmecom é um marco, ainda mais na Filmecom cinco anos, né? Um evento que leva esse conteúdo pra comunidade. Como eu falei quando eu entrei no palco, né? Eu lembro quando eu tava na plateia e falava, pô, isso é importante, isso é legal. Então tem, lógico, um misto de tesão de falar pra essa galera com uma baita responsabilidade de entregar um conteúdo que seja relevante. Que troca de conhecimentos é o ponto principal, assim. Às vezes é alguma frase que toca em alguma coisa. Nossa, por que eu não tinha pensado nisso? Foi muito gratificante essa troca, porque a gente acaba recebendo também energia. E a gente acaba dividindo. O que eu espero é que esse conteúdo tenha tocado as pessoas e que possa, de alguma maneira, transformar o trabalho dessas pessoas. O que eu achei da experiência na Filmecom? Achei ótima. Foi muito descontraído e ao mesmo tempo rico, né? Eu acho que é muito importante, quando você está nesse negócio, encontrar outras pessoas que são companheiros de filmes ou que trabalham na indústria e socializar. Conhecer pessoas virtuais, mas não há substituto para encontrar pessoas de uma vez. Então é muito importante deixar sua casa e sua conforto para vir a uma localização centralizada. Dar também a oportunidade de eles acreditarem mais que eles podem também. Se a gente conseguiu contribuir com isso, eu já saio daqui feliz. E é muito importante você ter um evento que possa discutir os bastidores, como é o mercado, como as coisas funcionam, que possa trocar informação com pessoas que são de uma próxima geração. E é muito importante.